Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans! Gente, estou conversando aqui com o Marcelo, a gente estava falando que exatamente esse é o momento para comprar um carro zero etuômetro. Porque a Orleans Peugeot está trazendo para vocês condições imbatíveis. Por exemplo, né Marcelo, no 408 tem um super bônus e a gente está falando de um carro completasso com uma tecnologia embarcada fantástica. Fantástica. Esse é o nosso 408, sedã, está um carro maravilhoso, como você disse, completasso, ar, direção, vidro, trava, completo, completo, completo. Um preço imbatível, Giovanni, nós estamos fazendo versão a partir de R$ 54.990. R$ 54.990, é um sedã, né? Isso. E a gente está falando de um carro top de linha que a gente encontra aqui na Peugeot. Com certeza. Grande oportunidade, tem um bônus também, tem que aproveitar, vamos falar agora do 208, esse carro que é sensacional, Marcelo. Esse é o nosso lançamento, está show de bola, o carro completinho também, direção, ar-condicionado, vidro, trava, completo, completo. Esse aqui, vamos perguntar uma coisa, esse aqui é automático, né? Esse aqui já é o automático, o automático novo que chegou agora com a versão de entrada. Tem um novo câmbio, inclusive, né? Exatamente. Esse aqui, automático, com a versão de entrada 1.6 a partir de R$ 51.990, Giovanni. Automático a partir de R$ 51.990, tem o de entrada também, né? E tem o de entrada normal mecânico a partir de R$ 39.990. Então tá aí, gente, esse é o momento para você adquirir seu veículo aqui na Orleans Peugeot, Avenida. Nações Unidas 975. E o telefone? 3102-3333. Peugeot Orleans? Orleans é Peugeot. Vem pra cá. Corre. Orleans é Peugeot. Peugeot é Orleans. Orleans é Peugeot.